Vem, vem chegando aqui porque a gente tá com futsal, com futebol, com jogos regionais. Chama a galera junto aí na frente da TV pra rever os melhores lances e saber tudo que tá acontecendo de bacana no esporte na nossa região. Se tem esporte, tem o que? Roda a vinheta. Bora começar falando desse jogo, minha gente, que ó, será que o frio atrapalhou um pouco o Ituano? Eu acho que não, viu? Você vai ver os lances aí com a gente. Vamos só retomar um pouquinho pra você que o Ituano foi até Santa Catarina pra encarar uma chapecoense que você imagina, né? Tava, ó, com a corda no pescoço, tava afundada na zona do rebaixamento. E o Ituano, por outro lado, também não tava assim tão à vontade na tabela de classificação, né? Precisava trazer pontos de volta pra casa. Mas no fim, no finzinho, deu o Chape. Vamos ver como é que foi? Um jogo em que apenas um resultado interessava pra chapecoense? Vitória! Tudo pra seguir na recuperação na Série B do Brasileiro. E logo de início, a Chape deu mostras que tava interessada demais no resultado. Mas foi o Ituano quem dominou o jogo, principalmente da metade do primeiro tempo pra frente. A equipe paulista controlou as ações e pressionou em busca do gol, só que tava difícil de acertar o alvo. Já no caso da chapecoense, os chutes até tinham direção, mas tava faltando um pouquinho mais de força. Kaique e Bruno Nazário tentaram. Quando a força do chute foi maior, Jefferson Paulino defendeu. Mas o goleiro teve participação direta no gol da vitória da chapecoense. Depois do escanteio, ele soltou a bola. Bruno Leonardo brigou por ela. E Cazunat mandou de cabeça pras redes. Um gol de alívio. Tinha sido lá em fevereiro a última vez que a chapecoense havia vencido duas partidas consecutivas. Essa, contra o Ituano, ainda não tira o clube da zona de rebaixamento. Mas serve demais pra aumentar a confiança na Série B. Depois de uma vitória, que ela é importante, nós ter a humildade, nós mesmos, a gente não se enganar que nós temos que melhorar. Isso é fato. E quando a gente reconhece isso, nós estamos no caminho certo. A vitória, ela foi premiada, que nem você mesmo falou. Eu lembro, contra o Vila Nova, nós não merecíamos ter perdido. Contra o próprio esporte, a gente merecia ter vencido a partida. Mas o importante é que a gente continua trabalhando. E o resultado poderia até ser melhor, se Kaique não tivesse furado no cruzamento. Ainda deu tempo de Cazunat ser expulso no finzinho da partida, por esse chute forte no rosto do adversário. Mesmo assim, não dava tempo pro Ituano reagir. Vitória da chapecoense. Importante pra retomada na Série B do Brasileiro. Pois é, você viu aí também falando na reportagem o Gilmar Dalpozo. Lembra dele? Ex-técnico do Ituano, agora tá comandando a recuperação aí da chape. Já o nosso galo, atual técnico do galo, Márcio Freitas, até curtiu o desempenho. Vamos ver o que ele falou? É claro que ele não gostou muito do resultado, né? Fala aí, Marcinho. É quase 60% de posse de bola. Mais de 18 ataques no último terço. Finalizando, chutando. E quando, infelizmente, a gente acaba tomando um gol igual a gente tomou. E depois, ainda mais procurando reagir, procurando fazer as coisas acontecerem. Buscando gol, tendo chance. Não acontece. A gente sai, sim, com um sentimento ruim. Mas eu já falei no vestiário, grupo forte, né? Se faz nesses momentos. A gente vem fazendo, a gente vem criando, a gente vem tendo volume. Cada vez mais, eu acredito no grupo que a gente tem. E creio que a gente vai ter um retorno aí seguro, descansar. E também aí já concentrar no próximo jogo. Não dá tempo de ficar lamentando. É isso mesmo. Vamos concentrar no próximo jogo, gente. Sinal de alerta no Ituano, que está apenas dois pontos à frente da zona de rebaixamento. Então, o primeiro time do Z4 é justamente a Chape. Para você entender aí, a Chape que tem um jogo a menos. Ou seja, se vencer esse jogo atrasado, vai passar o galo na classificação. E o time da nossa região cai uma posição na tabela. Está bem próximo da zona de rebaixamento. E o próximo jogo do Rubro Negro, você vê que não tem muito tempo aí para pensar. Já é nesse sábado, às seis da tarde, contra o Havaí, em Itu. E é o encerramento desse primeiro turno. Então, vai com tudo. Força, galo. A gente está com vocês aí, tá? Gente, agora, ó. Para tudo, porque o Lê não está aqui no estúdio. Seja bem-vindo novamente. Prazer te encontrar. Boa tarde. E é para parar tudo mesmo, viu? Para tudo e pede queima de estoque. Pede Casas Bahia. Para você aí que pediu cupom de desconto. Pediu frete grátis e milhares de produtos aí também. Pediu parcelamento e até 30 vezes sem juros no cartão. Casas Bahia. Agora, minha gente, agora é hora de parar tudo mesmo e aproveitar. Certo, Lê não? É isso aí. A queima de estoque Casas Bahia está rolando. A gente tem muitas ofertas aqui para vocês. A gente vai falar das principais aqui. Vamos ver. Olha só, quem está pensando no smartphone novo, tem um lançamento que é um G23 de 128 GB, câmera de 50 megapixels, apenas 10 parcelinhas mensais de R$ 119,90 ou R$ 1.199 a vista cada um, tá? Beleza, olha gente, 128 GB, hein? É G23, é lançamento. Lançamento, celular muito top. E para quem está pensando em uma Smart TV aqui, a partir de R$ 1.599 a vista ou 10 vezes R$ 159, você leva essa TV de 43 polegadas, completinha, Smart Wi-Fi, tem tudo, viu? Opa, é para parar tudo mesmo, viu? Está acompanhando a gente numa televisãozinha assim, mais ou menos, agora é a hora e vão trocar para assistir a Record TV Paulista. Isso aí. E ó, esse tempinho frio aí está propício para você levar uma cama nova, uma cama box de casal, uma Flex Itália, molas ensacadas, tem uma camada extra de espuma ali. Olha só, é uma parcelinha pequenininha, são 24 mensais de R$ 79,90 ou R$ 1.917 a vista. Gente, que beleza! E ó, não é só, não é só para zerar o estoque não, viu? É para zerar o mostruário também, gente? Tem mais ofertas aí, ó, vamos ver. Tem, vamos lá. Geladeira Consul, essa aqui é da gigante, hein? São 410 litros, 24 parcelinhas de R$ 139,90 mensais, sem juros aí no cartão Casas Bahia. Uma geladeira muito gigante. Cabe bastante coisa, hein? Muito gigante. 410 litros, gente, frio de frio. Daquela que você não tem que ficar empurrando ali o gelo para... É automática essa aqui. Que beleza! E pede mais oferta, tem aqui Máquina de Café Expresso da Arna, Dolce Gusto, essa daquelas top. R$ 399 a vista, ou você pode parcelar ali em 3x R$ 133,00, sem juros no cartão também. Pede oferta, pede desconto, pede o quê, gente? Pede Casas Bahia, né? Sempre, gente? Não é só para zerar o estoque não, viu? É para zerar o mostruário também. Então, se você aí gostou dessas ofertas, mas não consegue ir na loja ainda, é só apontar o seu celular para o QR Code, ó. Esse QR Code aqui na tela. Aponta a câmera do seu celular aqui e você já vai chegar num menu bem bacana, onde você vai colocar o CEP e vai escolher a loja mais próxima, hein? E sempre tem uma Casas Bahia perto da gente, hein, Lennon? Isso, tem. É, então você vai fazer isso agora e o vendedor vai te chamar. Já vai trocar uma ideia com você aí, vai passar as melhores ofertas para você aproveitar. É para parar tudo mesmo, hein? Parou tudo, pede queima de estoque. Pede Casas Bahia. Pede Casas Bahia. Bom demais. Obrigada, Lennon. Obrigado. Tchau. Tchau. E ontem, gente, ontem também teve uma partida isolada da bezinha do futebol paulista. Só que ela influenciou bem o time aqui da nossa região que está voando, viu? Galo não voa, mas o galo da comarca está que está, viu? Em Mauá, pela penúltima rodada da segunda fase, o Grêmio Mauense, 2, União Barbarense, 0 e esse placar deu uma forcinha boa para o 15 de Jaú, viu? É com esse resultado que o galo da comarca precisa apenas de um empate daqui a pouquinho para garantir a primeira colocação do grupo 9, viu? O jogo, portanto, é às 3 da tarde, dentro de instantes, contra o Tanabi, fora de casa. O 15 já está classificado, mas ficar na liderança é sempre melhor, né? A gente sabe. E a tarde da Série B também reserva emoções para a torcida de Assis, hein? Atenção, povo de Assis, o Vossen enfrenta o Mantiqueira no mesmo horário em Guaratinguetá. Se vencer o time da nossa região, que lidera o grupo 8, já vai carimbar a passagem para a terceira fase da competição. Bom demais, então, a tarde hoje está recheadíssima, viu? E agora, vamos falar do nosso derby, da nossa preparação. Olha só, em Marília, a atenção está toda voltada para o domingo, viu? Hoje é quarta, mas hoje também é pré-domingo. Amanhã é quinta, mas também é pré-domingo. E assim vai ser até chegar lá nesse dia de Clássico em Bauru, gente. O Mack vai enfrentar o Noroeste e em semana de derby. A preparação tem que ser com uma adrenalina extra, né? Fala sério. O Fernando Garcia foi até o Abreuzão para trazer as novidades do Tigre para a gente. Conta aí, Fê. O Mack ainda não tomou o gol na Copa Paulista. Ganhou de 1 a 0 do comercial em Ribeirão Preto e depois foram dois empates em casa, diante do São Bento de Sorocaba e do Grêmio Prudente. Mérito do goleiro André Luiz e, é claro, de toda a equipe que tem se esforçado no setor defensivo. A defesa está muito boa, tem que continuar o trabalho, né? Estamos trabalhando firme e essa semana vamos trabalhar mais firme ainda porque tem um clássico pela frente. O gol uma hora a gente vai acabar sofrendo, mas a gente trabalha para evitar, para que não aconteça. O próximo adversário é o Noroeste, justamente o maior rival do Marília. O André sabe que não tem jeito. Uma hora o gol adversário vai vir, mas tem que ser justo contra o Noroeste? Por ser um clássico, um gol tomado lá, vale por mais, mas só que a gente vai trabalhar firme essa semana para evitar, para buscar um resultado positivo lá e buscar três pontos fora de casa e ficar bem na tabela de classificação. Na história do futebol, Marília e Noroeste se enfrentaram 105 vezes. Foram 28 empates, 39 vitórias para o Noroeste e 38 vitórias para o Mack. Para equalizar essa questão, o Marília precisa fazer gols e olha que não tem sido nada fácil nessa competição. O Marília marcou apenas uma vez na competição. Gol foi do João Marcos. E aí, o que está faltando para o ataque desencantar de vez? A gente fez só apenas um gol em três jogos. A gente se cobra bastante, a comissão também tem cobrado bastante, mas a gente sabe que isso é um processo natural, que as equipes vêm jogar contra a gente aqui nesses dois últimos jogos em casa. Vieram bastante retrancados, vieram para jogar por um contra-ataque, por uma bola parada. Isso acaba dificultando a gente criar chances para fazer gols. Que o time se defende bem, a gente já viu, mas como resolver a parte criativa com um ataque sobrecarregado com a marcação no adversário. Isso é o que o técnico vai tentar resolver nos próximos treinos. Acho que na parte defensiva, de subir pressão, de ser agressivo, o time vai fazendo muito bem. A defesa está muito bem no campeonato, então justamente pensando nisso é porque o ataque também está ajudando. Eu acho que nas criações ofensivas a gente tenha desejado um pouco, precisamos melhorar alguns movimentos, algumas coisas dentro do trabalho durante a semana para ajustar isso aí. A parada de domingo vai ser dura. É um clássico regional. O Mac ainda não perdeu e não vai querer mudar isso diante do rival. O futebol é assim, né? Todo jogo a gente é obrigado a vencer. A gente trabalha para vencer durante os jogos. Ainda mais agora se tratando de um clássico. Mas acho que a gente está concentrado, saber da importância do clássico, saber do adversário jogando dentro de casa, do poder que vai ter, da sua torcida. Mas a gente sabe que o que a gente vai fazer dentro de campo, isso fora não influencia nada. A gente continuar sendo agressivo, continuar buscando as opções corretas e as associações corretas ali dentro de campo para poder buscar essa vitória. É isso aí, minha gente. Do outro lado, vamos ver, né? Do outro lado desse clássico da região, você vê que está todo mundo se preparando. O Mac está aí fazendo tudo o que tem que ser feito. Mas o Noroeste também, viu? O Noroeste está anunciando uma novidade, inclusive. Presta atenção nesse reforço aí que está chegando ao Norusca. A gente vai mostrar para você qual é esse reforço que está chegando, gente. A gente tem uma imagem aí, ó, do zagueiro Donato. O zagueiro Donato está chegando com tudo aí para reforçar o time também. Ele que tem 29 anos e 1,90m de altura, viu? Ele é formado pelo Atlético Mineiro. Ele também tem passagens pela Caldense, Ferroviária de Araraquara, Taubaté, Água Santa e outros times também. E qual foi o último clube dele? Foi o União Lusiense pela segunda divisão do Campeonato Mineiro. E aí, para estar à disposição no clássico, o nome dele tem que ser divulgado no boletim informativo da CBF. O que ainda não aconteceu, a gente aguarda por aqui para saber. Por isso que eu falo que até domingo vai ter muito pré-domingo por aqui, viu? Reforço, chegando, portanto, ao Norusca. E agora vai chegar, sabe onde? Na sua garagem, viu? Com o serviço premiado, o Chevrolet está de volta, gente. Surpresa, viu? Surpresa que a Chevrolet preparou para você. Porque além de ter o serviço ideal para o seu carro, o serviço premiado, lembra dele? Está de volta, gente. Sabe o que isso significa? Que aquilo que já era bom ficou muito, mas muito melhor. Agora, além do cuidado aí com toda a qualidade de Chevrolet que o seu carro merece, e aquelas condições exclusivas para a troca de óleo, você ainda vai concorrer a prêmios sensacionais. Você vai aproveitar a promoção de troca de óleo e vai concorrer a o quê, gente? Assistentes virtuais, cafeteiras, fones de ouvido e isso todos os dias, tá? Mas não acabou por aí não, viu? A grande surpresa está no final. Você ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker zerinho. Bom demais, hein? Já vai arrumando mais espaço na sua garagem, diretor. Bota o play. Olha só que surpresa da Chevrolet para você. O serviço premiado Chevrolet voltou. E junto com ele, todo o cuidado e qualidade Chevrolet que o seu carro merece. Além de condições exclusivas. Aproveite. Troca de óleo. Só seis de vinte e nove reais. Participe. Você concorre a assistentes virtuais, cafeteiras e fones todo dia. E no final, você ainda pode ganhar um Chevrolet Tracker zero. Vantagens assim? Só aqui. Serviço premiado Chevrolet. Acesse já e agende seu serviço. Pra que sofrer, meu povo? Deixa na mão aí dos especialistas. Só mesmo a Chevrolet para lançar uma promoção como essa, né? Vantagem, vantagem, vantagem que não acaba mais. Além da economia para o seu bolso e muitos presentes para você curtir. Já imaginou você andando de traquezerinha aí, ó? Acelera e acesse serviçopremiado.com.br. E agende agora mesmo o seu serviço. Não se escolha, hein? No trânsito, escolha a vida. Ah, galera de Sorocaba. Galera de Sorocaba, presta atenção, viu? Hoje tem o jogo de volta da Copa do Brasil de futsal na arena. Às 8 da noite, hein? O Sorocaba, a gente trouxe para você aqui na segunda-feira. Perdeu na ida para o Ser César. De carazinho no Rio Grande do Sul. Esse resultado agora precisa vencer no tempo normal e no tempo extra para avançar para as semifinais. Então, todo mundo em peso às 8 horas da noite. Quem vai falar sobre essa expectativa é o Lucas Gomes, fixo da equipe. Fala aí, Lucas. A gente está se preparando muito bem essa semana para esse segundo jogo, né? A gente precisa melhorar nosso passo, nossa finalização. Porque lá, a gente no primeiro jogo, a gente pecou muito. Agora, fazemos o primeiro jogo aqui para buscar a vitória. Se possível, sair com resultado positivo no tempo normal e na prova da Santa Ana. É isso aí. Às 8 horas da noite, portanto, de hoje. Jogo imperdível do Sorocaba, gente. Sorocaba, futsal, vai com tudo. A gente está na torcida, tá? E nos Jogos Regionais, gente. Jogos Regionais, a gente está trazendo aqui desde o início da semana. Começou na sexta-feira, dia 14. Vai até dia 23. Um misto de muitas modalidades. Muita gente da nossa região falou nos Jogos Regionais. Emoções não faltam, gente. Aquilo encontro de pessoas em Santa Cruz do Rio Pardo, em Ourinhos, em Lençóis Paulista, que são aí os comandantes, as cidades-sedes na nossa região. Dá só uma olhada nessas imagens bem bacanas aí, de um pouquinho aí, de algumas modalidades do que está acontecendo. Enquanto a gente vai vendo essas fotos do que está rolando, você já vai anotando aí, tá? Hoje também, olha a agenda. Hoje em Lençóis tem basquete, tem bocha, tem futebol, tem futsal, tem handball, tem malha, tem tênis e também vôlei, viu? E na classificação dessa região, São Carlos, Botucatu e Bauru são as delegações com mais pontos até o momento, viu? A programação completa você encontra aí nesse site da Prefeitura de Lençóis, lençóispaulista.sp.gov.br. De repente tem um joguinho aí pertinho de você que você pode ir lá, curtir, aproveitar, chamar a galera, viu? E na edição de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, a liderança é de Marília, gente. Liderança de Marília. Ourinhos e Presidente Prudente estão completando esse pódio. As disputas, portanto, de hoje, olha a agenda aí, tem basquete, tem bocha, tem futebol, tem futsal, handball, karatê, malha, natação, taekwondo, hein? Tem tênis, tênis de mesa e xadrez, quantas opções, qual desses que eu falei aí que você gosta mais, hein? Corre no site pra você ver qual o momento que vai acontecer aí. Tem esporte pra todos os gostos, os horários e os locais das competições estão aí, ó. Ourinhos.sp.gov.br. Nossos jogos regionais bombando na nossa região e amanhã a gente volta com muito mais pra você. Obrigada.